Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Programa Portal SC está aqui na cidade de Iriniópolis Hoje está sendo comemorado aqui o aniversário do município 49 anos de emancipação político-administrativa do município de Iriniópolis E nós vamos mostrar tudo o que aconteceu aqui A festa começou com um desfile cultural aqui pela avenida 22 de julho A principal avenida da cidade, várias escolas, entidades, órgãos públicos Estiveram desfilando aqui e mostrando um pouco do potencial que a cidade de Iriniópolis tem Também durante o final de semana aconteceu várias atividades aqui Uma festa muito bonita promovida pela prefeitura municipal ao lado da estação ferroviária Lá foi montada uma praça de alimentação e também várias exposições agrícolas e também das empresas locais e da região Também nós vamos mostrar um pouco da gastronomia típica aqui de Iriniópolis Que realizou na sexta-feira um almoço à base de frango caipira Que o frango que é produzido aqui em Iriniópolis através da Associação dos Pequenos Agricultores Realizou um almoço com vários pratos feitos à base de galinha caipira E muitas atrações como o terceiro encontro de motociclistas do Brasil Também o primeiro encontro de carros antigos E a atração especial de sábado Apresentações, manobras de moto com o piloto Elton Becker Tudo isso e muito mais você vai ver com exclusividade agora no programa Portal SC Aplausos a quem por seus leitos Eleva o nome e o conceito Desta terra que em sua história Tem registros de vitória Ontem, hoje e sempre Viva nosso tudo Viva nossa gente Em tempos de outrora já se ouvia ao longe O clamor de um povo que pensado hoje Orientou os moços, respeitou os velhos Protegeu crianças e amou a todos Terra do sul, aclamada em pleno amparo De arrebóis que mandam Grisas tão amenas Os minerais em copas verdejantes Harmonia com o céu azul pujante Areia branca Que se faz a margem do rio soberano Que igual assim se chama Espera que venha ao ancoradouro Família francesa E ao vilarejo Da seu próprio nome Como tênueu em ouro Aplausos a quem por seus leitos Eleva o nome e o conceito Desta terra que em sua história Tem registros de vitória Aqui na festa de Ireniópolis A gastronomia é realmente Uma parte muito principal E hoje na sexta-feira Na abertura da festa A APAECO está servindo aqui Um almoço à base de galinha caipira Estou aqui com o Zilton Duarte Chefe de cozinha do restaurante Barzito Que preparou todas essas iguarias O que você preparou para o pessoal Que está almoçando hoje aqui Zilton? Nós temos cinco pratos deliciosos Feitos à base de frango caipira Criado aqui em nossa redondeza Pelos nossos agricultores E toda a verdura servida aqui também é orgânica Plantada por ele e sem agrotóxico nenhum Eu preparei um frango desossado E recheado Uma galinha atolada Que é com batata doce e aipim Eu tenho um risoto de galinha caipira Com vinho branco e champignon Eu tenho um frango na cerveja Eu tenho um risoto de molho de tomate E uma polenta com galinha verde Não dá para perder nenhum desses pratos Isso é E mais todas as saladas que acompanham Todos esses pratos Certo Zilton Um desses pratos vai ser escolhido Pelo pessoal que está almoçando aqui Para ser o prato principal Do aniversário de 50 anos do município No ano que vem Isso é Esse já foi o concurso que foi feito Durante as comemorações do aniversário De Irine Oblos Então o pessoal que hoje está almoçando Vai conseguir escolher o prato Para ser o ano que vem Que vai fazer 50 anos Irine Oblos Vai ser o carro-chefe Da gastronomia de Irine Oblos Legal E a gente, claro Não vai perder essa Vamos almoçar? Também comigo aqui O Altair Ambrosio Ele é Presidente? Presidente da APAECO Que é a Associação dos Pequenos Agricultores Que produzem produtos orgânicos Aqui no município de Irine Oblos Não é isso, Altair? Sim Bom dia a todas Eu sou o Altair Coordenador e presidente da APAECO A APAECO é a Associação de Pequenos Agricultores Ecológico e Orgânico do município de Irineópolis Então a finalidade da APAECO É produzir o frango orgânico Ou caipira E agregar ainda para os pequenos agricultores do município Hoje nós estamos nas festividades do município de Irineópolis E é onde nós estamos fazendo o almoço da festividade E tem 5 pratos diferentes aí na festividade Onde vai ser escolhido o prato típico Para ser trabalhado nos próximos anos Como Irineópolis ainda não tem uma comida típica Mas aí vai ser um dos pontos de partida O frango O programa Portal SC está aqui na cidade de Irineópolis E a gente está fazendo uma cobertura especial Do aniversário do município E mostrando algumas empresas Que fazem sucesso aqui na cidade Uma delas é o restaurante e hotel Partica E eu estou aqui com o proprietário Paulinho Partica Jovem empresário que já vem há alguns anos Tocando o restaurante Que foi fundado pelo seu pai e pela sua mãe O seu João e a dona Marilda Há 36 anos atrás E é uma referência em termos aqui de gastronomia E também de hospedagem na cidade de Irineópolis Tudo bem Paulinho? Tudo bem Padilha Para nós é um prazer tê-lo Você como nosso convidado especial da festa Dos 49 anos Rumo aos 50 anos de Irineópolis E queria dizer que é um prazer A empresa Hotel, restaurante Velas Partica Está fazendo Essa matéria contigo Nós temos aí Como você mesmo disse 35, 36 anos De restaurante Que é uma referência até regional Porque a gente tem uma clientela Que abrange toda a região E o hotel também Visionário Como meu pai e minha mãe foram Há 25 anos atrás Resolveram Acreditar em Irineópolis Montaram um empreendimento E colocaram os filhos No trabalho E a gente está aí Administrando uma ideia Pessoas que acreditaram Na cidade de Irineópolis No antigo Valões O restaurante Partica E o hotel Funciona Quais os dias E como O que você serve Para os clientes aqui? Nós temos a nossa Tradicional chapinha Que a gente faz 5, 6 tipos De carne na hora Os clientes que frequentam Diariamente Semanalmente Podem avalizar Para a gente A gente trabalha Com uma diversidade Muito grande de salada O buffet quente E temos também Anexo o hotel Com o café da manhã Que a gente começa a servir Sempre a partir das 6h30 Até as 9h Para os clientes da cidade E os clientes Hóspedes do hotel Partica Além do hotel E do restaurante O Paulinho também É proprietário De uma indústria De uma fábrica De velas Que atende Toda a região E também várias cidades De Santa Catarina E até do Brasil As velas Partica vão Isso Padilha Nós temos Isso foi uma ideia Que a gente teve Quando a gente tinha que ser Quando a gente nasce A gente já nasce Predestinado E eu nasci Com a missão De ser empreendedor Fiz minha faculdade Da administração E achava que alguma coisa Estava faltando para mim Aí há 12 anos atrás A gente resolveu montar Uma pequena fábrica de vela E hoje nós temos A produção em grande escala Em escala industrial Atendemos aí Parte de Santa Catarina Parte do Paraná Estamos fechando agora aí Algumas coisas Com alguns atacados Que vem Vendo a gente crescer na região E a gente está fazendo Com umas parcerias Então é um projeto Grande A gente sempre diz Que a gente sempre Tem que crescer E eu carrego um slogan Das minhas velas Que diz que O sonho da gente É do tamanho da gente E o meu sonho Tanto é com o empreendimento Familiar Que é o hotel O restaurante O sonho das velas É grande também É arrojado Tanto quanto Ok Paulinho Partica Hotel e restaurante Partica É a dica do programa Portal SC O programa Portal SC Está em Irineópolis Na festa dos 49 anos Do município E nós estamos aqui Na antiga estação ferroviária Do município Onde está acontecendo Aqui uma exposição De objetos antigos Também exposição De outras entidades E também uma exposição Bastante interessante Que é o elenco O elenco E também A responsável Pelo primeiro Curta-metragem Filmado Aqui no município De Irineópolis Estou aqui com a dona Dircelia Dircelia Semf Nicoluzi Ela foi a autora Desse filme Tamanca de Madeira Ela vai contar um pouquinho Como é que surgiu a ideia De filmar aqui em Irineópolis E o que que conta esse filme Tudo bem, Dircelia? Tudo bem Obrigada pela oportunidade Na verdade Eu percebi Via essa reportagem Do projeto Revelando os Brasis Onde a gente podia mandar Nossas histórias A partir De um fato real Ou ficção E eu sempre tive Essas lembranças Do meu avô Que morava em São Pascoal Aqui no interior de Irineópolis Trabalhava numa olaria E resolvi escrever A história do seu dia a dia E essa história Eu acreditava Desde os inícios Que podia ser Uma das selecionadas E em setembro Eu tive a notícia De que foi selecionada Estive no Rio de Janeiro Em outubro Quinze dias Trabalhando Esse roteiro Então no filme Essa história Então da parte literária Partindo para um roteiro De um curta-metragem Com professores Trabalhando A questão de fotografia Trabalhando a decupagem Desse texto E dia 31 de janeiro Desse ano 2011 A 4 de fevereiro Nós estivemos Na comunidade Gravando Como essa olaria Hoje está fechada Nós tivemos que simular Então nós contamos Com o município De Canoinhas Também na olaria Do seu Ari Petroski Onde então Gravamos um tanto Umas cenas Na olaria De São Pascoal Fazendo o seu falecido Delbi Machado Cedido pelo Adilson Machado E depois também Gravamos lá Na olaria Do seu Ari Petroski Mas claro Não pudemos deixar De aproveitar Essas lindas locações Do nosso município Aqui tivemos Várias locações Seis locações Em Colônia Liticós Que são Pascoal mesmo São José de Chimbózinho Na pousada Cipó Tivemos também Então na locação Do seu Lauro Pechebela Do seu Osni Pavarim Em Felipe Schmidt E assim nós fizemos Esse curta-metragem Legal então aí A Dircella tinha uma ideia E se tornou realidade Esse sonho Hoje o filme Tamanca de Madeira Já foi lançado Aqui em Irineópolis E a gente está mostrando Também algumas imagens Do vídeo No nosso programa Portava SC Também você pode Entrar no nosso site E se quiser Também Que a Dircella Envie esse DVD De repente pode enviar Para a sua comunidade Resgatando um pouco Da cultura Do município E claro também Com certeza Muitas pessoas Que vão assistir Vão também Relembrar momentos Da sua história pessoal Que com certeza Conta um pouquinho Dos moradores do interior Não é isso Dircella? É isso aí Muito obrigada E pela oportunidade E eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Porque de fato A gente traz um pouco O resgate da cultura Local do nosso município O programa Portal SC Continua aqui na festa Dos 49 anos Do município de Irineópolis Aqui na festa Do aniversário de Irineópolis Uma das atrações Principais da festa É uma exposição De carros antigos Eu estou aqui Com o Gilmar Gonçalves Presidente do Veteran Car Club De Joinville Que trouxe aí Uma equipe Uma turma bacana De associados E vários veículos antigos Que realmente Estão despertando A atenção De todos os visitantes Da festa Tudo bem Gilmar? Tudo bem Uma boa tarde A todos os ouvintes E a gente está aqui Com alguns veículos Que vieram de Joinville Rodando Alguns que são Mais antigos Estão em cima De uma carreta E aí a gente Está brilhantando A festa Já é uma festa Bonita E com o apoio Do prefeito De Irineópolis O Vanderlei A gente teve oportunidade De vir aqui E poder mostrar Um pouquinho Do que nós temos O Veteran Car Club De Joinville Conta hoje Com 120 sócios Ele existe Desde 1996 É uma entidade De utilidade pública Então sempre que a gente É convidado Para ir a algum evento A gente Vem e traz O que pode mostrar De antiguidade De que está gostando De show O que é que está A gente O que é que está A gente De jovens O que é que está Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo em casa Festa dos 49 anos de Irineópolis, uma festa muito bonita Comigo aqui, ele que é o responsável por tudo isso Prefeito Municipal de Irineópolis, Vanderlei Lesan, anfitrião Está recebendo um público fantástico aqui nos 49 anos do município Prefeito, uma festa bonita Um público realmente que lotou aqui a área onde está acontecendo o evento Aqui ao lado da rodoviária Prefeitura esperava esse público É, realmente eu quero desejar uma boa tarde a todos Irineópolis está de festa, parabéns, 49 anos de emancipação política e administrativa Isso é apenas um test drive para o ano que vem, 50 anos Eu quero parabenizar a você que esteve aqui presente Fazendo a cobertura dessa festa E o povo merece Lógico, vai ter crítica, alguma coisa assim e tal Mas o povo merece essa festa Eu acredito que deve ter mais de 4 mil pessoas aqui prestigiando Esse espaço aqui estava perdido Agora nós aproveitamos o espaço Eu acho que foi um show Eu quero agradecer também todos os funcionários que trabalharam, se empenharam Para que essa festa fosse um sucesso E Irineópolis é assim mesmo Fazer uma festa simples Mas as pessoas que vêm aqui sempre nos parabenizam e agradecem Porque é uma cidade pequena, simples e bem acolhedora Então o povo de Irineópolis merece essa festa Não é para o prefeito, não é para os vereadores Sim para a população de Irineópolis Agora o mês todo, eventos alusivos ao aniversário do município Começou já no início do mês Teve aí motocross Teve aí uma competição de luta livre Apresentações culturais O desfile cultural muito bonito E hoje coroando com esse dia muito bonito aqui O público mesmo com frio compareceu em grande número 9 Esse prefeito É, com certeza Isso aí a gente teve vários dias de festa Foi um espetáculo, todas elas Eu acho que tem que parabenizar a mesma população Que prestigia esse evento E eu ainda lanço assim, eu digo Os próximos prefeitos que vêm Tem que manter isso aí Eu sempre digo assim O povo já se acostumou Nós temos aquele carinho especial E eu digo O povo de Irineópolis é carente Por isso merece É um povo trabalhador Eu quero parabenizar aqui As pessoas do interior que estiveram aqui Tem que ver tantos amigos do interior Pessoas que vêm ver o show Esse show de moto foi um espetáculo Enfim, todos os eventos Foi maravilhoso Eu só tenho a agradecer O povo querido que eu amo tanto O pessoal de Joinville Do Veteran Car Club Também uma atração à parte Vieram aí mais de 30 pessoas Mais de 30 carros E com certeza isso Irineópolis nunca viu algo semelhante É, realmente O primeiro encontro de veículos antigos Quero agradecer aí A essa equipe Dos veteranos de Joinville Agora à noite Vamos fazer um jantar pra eles Sabe, uma costela Fogo de chão Já estamos preparando lá Sabe, hoje de meio dia Tivemos uma feijoada Tava muito legal Muito boa A gente batalhando Trabalhando O Valdir e o Ville Ele tá ajudando também Eu acho que isso que é importante E esses jovens Que eu digo Jovem veterano De Joinville Eles querem fazer O ano que vem Um evento bem maior Sabe, então Parabéns você Que trouxe os seus veículos Foi um sucesso Que as pessoas Estavam vendo Lembrando Sabe, há quantos tempos Né, esses carros antigos Esse é muito legal Eu digo assim Esse povo é querido A gente ama esse povo E só tem a agradecer Também outra atração O encontro de motociclistas Já na sua terceira edição Motos Motociclistas de toda a região De vários estados aqui Sim, é o terceiro encontro Motociclista do Brasil Eu quero agradecer Também quero que Deus abençoe As suas viagens São as pessoas Que vêm de longe E eles têm um carinho Por Irineópolis Isso que é importante Eles vêm aqui E levam a imagem Então isso que é importante Levar a imagem Do município de Irineópolis Isso que é bonito As pessoas vêm aqui E saem falando bem Eu digo assim Poxa, a gente só tem a agradecer Essa juventude Esses veteranos Que estão participando Do município de Irineópolis Muito obrigado aí A todos E com carinho Prefeito, parabéns pela festa Parabéns aí Por sua administração É, e se na verdade A gente trabalha 24 horas Para a população Eu digo Eu não me canso Sabe, de fazer as coisas Lógico, a gente tem Muito pensamento Em fazer Para o futuro Muito mais A gente tem suas limitações Em perante o governo Governo estadual Governo federal Mas eu quero dizer assim Nós estamos fazendo história E esse povo Que está aqui Como você Faz história Para o município de Irineópolis Legal O ano que vem 50 anos Cinquentenário Nós vamos estar aqui E uma festa Muito grande Maior do que essa Com certeza Não é isso, prefeito? Com certeza 50 anos Não é todo dia Que nós fazemos Então, meu grande abraço Carinhoso E até o ano que vem Se Deus quiser Até o ano que vem Valeu Programa Portal SC Com Joaquim Padilha E aí Tchau